Olha, e com a nova Previdência, o governo quer conter o gasto público e garantir a retomada do crescimento do país. E os números da economia já mostram que a aprovação da reforma vai gerar bons frutos para o país. Quem tem as informações para a gente ao vivo agora é a Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Olá, Alessandra, bom dia para você. Bom dia, Renata. A expectativa da votação da reforma da Previdência já vinha reduzindo o valor do dólar em relação ao real. Após se manter próxima a R$ 4,00 nos últimos meses, a moeda fechou em queda de 1,3%, cotado a R$ 3,75. É o menor valor desde o final de fevereiro e a maior queda diária desde 31 de maio. Já a Bolsa bateu recorde e fechou em alta de 1,23%. Chegou a 105.817 pontos no quinto avanço seguido. Representantes de setores econômicos se manifestaram após a aprovação em primeiro turno da reforma. A Câmara de Dirigentes Logistas diz que se trata do primeiro passo para a recuperação da economia brasileira, mas que outras ações serão necessárias, como a reforma tributária. A Confederação Nacional da Indústria também se pronunciou e disse que a mudança abre espaço para elevar a produtividade do país, pois vai favorecer a recuperação da produção e dos investimentos. Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Só isso.